Passou a pensar com cautela sobre a ida ao PL. Troca ou não troca o PSD pelo PL, Ricardo Guiz? Vamos fazer um bet, uma aposta, que é o negócio da hora hoje, as bets, né? Aposta em inglês. Agora, se trocar de partido, ter um problema de poder perder até o mandato... Mandato, esse é o problema, esse é o problema. Encarar Clésio Salvaro, pelo menos a trupe dele, é uma barra difícil. Ele está lidando com grandes líderes municipais, regionais. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro de ontem. Só mudei um personagem. Saiu o Heron Jordani, que está fora de combate, está se recuperando de um problema na cervical. Está aqui o presidente em exercício do PSD em Santa Catarina, Napoleão Bernardes. Pois bem, ontem a gente contou a história de uma reunião no domingo de Páscoa, que teve a nota divulgada no 1º de abril, mas não era mentira, era verdade. Nessa reunião estava o Arleu da Silveira, vereador licenciado, Clésio Salvaro, prefeito da cidade, o deputado Júlio Garcia, a grande liderança da região, e Ricardo Guidi, deputado federal ainda no PSD. O que eles decidiram? Decidiram que vão fazer a tal da pesquisa para dizer quem é o candidato à prefeitura. Se Arleu da Silveira e Ricardo Guidi. Só que o acordo, conversei ontem com o deputado Ricardo Guidi, o acordo era março para essa pesquisa sair. Para dar tempo de todas as normas, acontecer, formar equipe, etc. Só que o acordo que foi colocado na mesa é para a pesquisa sair em julho, às vésperas das convenções partidárias. Aí o Ricardo Guidi não aceita, não assinou o documento. O que está estratificado? Está perfeitamente inteligível na história. Que teve algum problema de intercorrência. Política. Não é um problema tão sério assim, isso é política. Clésio Salvaro, Júlio Garcia, vão emplacar Arleu da Silveira como candidato do PSD à prefeitura de Criciúma. Até porque ele já está recebendo apoio de outros partidos. Não tem como voltar atrás, não tem como dizer para os outros partidos, não, a gente vai fazer uma pesquisa. Fizeram esse gesto para não dizer que foram intransigentes com o deputado federal Ricardo Guidi. Só que o Ricardo Guidi sabe que isso virou uma armadilha. Se for em julho, ele corre o risco de não ser candidato. Ele diz que não abre mão da candidatura, pré-candidatura, e está estudando com carinho e com cautela, as duas palavras, para se filiar ao PL, onde seria recebido de braços abertos pelo deputado federal Daniel Freitas, pela deputada federal Júlia Zanatta e pelo deputado estadual Gessé Lopes, todos de Criciúma. Então, quer dizer, está definido. Falta ele tomar a decisão. Por quê? Se ele sai do PSD e vai para o PL, pode perder o mandato de deputado federal, porque esse aqui, Gilberto Kassab, não deu a carta de anuência para ele poder sair do partido. Detalhe, aquele acordo de que a pesquisa seria em março, dito pelo Ricardo Guidi, foi costurado com Júlio Garcia e com Jorge Borhausen, e era de conhecimento de Gilberto Kassab. Ontem, o PSD homologou, quer dizer, avalizou aquele acordo que foi feito para a pesquisa em julho, que não interessa para Ricardo Guidi. Também está definido. Arleu, candidato do PSD, Ricardo Guidi, candidato pelo PL à Prefeitura de Criciúma. E ponto final. Está bem. Obrigado, Roberto.